Música Faltando aproximadamente 25 minutos para o início da partida, a Associação 15 de novembro recebe a equipe do Renascença, meia atacante de Felipe Felipe, um jogo que dependendo do resultado de hoje e de outros confrontos nesse sábado, vocês já estão classificados para a próxima fase. Boa tarde, Laerte, boa tarde, amigos da Baldevale. A gente sabe que hoje é um jogo meio decisivo, um jogo complicado. A equipe do Renascença, todo mundo falava que a equipe do Renascença era uma das favoritas a ser rebaixada, e não está mostrando isso. O time deles tem equipe com qualidade, tem um equipe principalmente com muita raça. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Vamos tentar conseguir os três pontos aí, para a gente conseguir garantir essa classificação aí para a tão sonhada semifinal. Se reuniram nesta semana, tem desfoque para o técnico Amauri? Eu acho que o desfoque a gente tem é o goleiro Matheus, compromisso lá com a empresa dele. A gente vem a semana toda conversando aí, pedindo bastante atenção, principalmente no começo. Como eu já falei, a gente sabe que não é um jogo fácil, mas eu acho que a nossa equipe está focada, a nossa equipe vem em uma crescente boa na competição. Vamos tentar fazer o máximo aí para conseguir essa classificação. Boa sorte, Felipe. Obrigado.